Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Ranking dos Youtubers galera, é isso mesmo O ranking não morreu Inclusive galera, eu queria dizer o seguinte Vocês sabem que teve rodada domingo, terminou na segunda Aí na terça já tinha que ter o vídeo de dicas Na quarta-feira já teve a próxima rodada Então galera, eu queria pedir desculpas, tá? Deixar claro que pessoal, não tem nada a ver com questão de posição Miami Ranking não galera E eu deixei bem claro isso desde o começo O ranking é feito diariamente pessoal Eu tenho um compromisso com o pessoal do Cartola FC E já deixar claro também que o ranking não é meu Eu sou apenas o porta-voz, o apresentador do ranking Mas o ranking é disponível no site do Cartola FC Primeiro link da descrição Então mesmo que aconteça alguma coisa comigo Porque eu sou ser humano também E eu não posso vir aqui eu fazer o vídeo a tempo O ranking vai estar sempre disponível lá Deixo que o pessoal atualize também Porque igual eu falei, né? Todo mundo trabalha, né pessoal? E aí a gente vai se adaptando Mas então pessoal Já queria pedir pra você deixar o like Se inscrever no canal Graças a Deus consegui chegar a marca a 16 mil inscritos A gente tá crescendo Qualidade, independente de velocidade ou não Eu acredito que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? E é isso, só tenho a agradecer E se você curte o meu trabalho por algum motivo que seja Por querer ver realmente esse cara com essa cara gorda aí Ou sei lá, me acha um pouco engraçado Ou quando eu fico pistola racha de rir Enfim, tem vários motivos Eu gostaria que você pudesse se inscrever Deixar o like e deixar um comentário, beleza? Então já vou apresentar o ranking da vigésima rodada, viu galera? O ranking da décima nona rodada Eu vou mostrar pra vocês Na verdade vai ser décima nona e vigésima Mas eu vou comentar mesmo É sobre o da vigésima, tá? Então, sem mais delongas Bora pro ranking Pessoal, então tá aqui o site do Cartola PFC Que é o www.cartolapfc.com.br E aqui temos as duas Os dois últimos ranks O décimo nono Rank dos youtubers Primeiro turno Quem ganhou o primeiro turno? Fitzord, que sou eu Então vamos dar uma olhada aqui, ó Primeiro turno Parabéns para o Cartola FC Mix Que foi o grande campeão Então vou só passar pra vocês aqui, ó Cartola FC Mix tá em primeiro Vamos descendo aqui A gente tá... A gente ficou... A gente tá em 36º Isso no ranking da 19, tá? E aqui o pessoal bacana Beleza? Só dando uma passadinha Quem quiser Só entrar lá E agora o ranking mesmo Dessa rodada O completão é aqui Gente do bem e gente do mal É isso aí Tamo junto Salve parceiras e parceiros Ranking completão E raiz é só aqui Com gente do bem e gente do mal Desde o início do campeonato No entanto Você pode seguir o ranking Nutella E os abiguios também Se quiser saber mais Da nossa metodologia Veja as informações Abaixo da tabela Lembrei A média dos youtubers Nessa rodada Foi de 69,34 Acha que mitou? Mitar pra gente É ficar entre os 10% Que tiveram melhores pontuações Se você tirou 87,51 Você mitou Cartola FC Mix Mantém a ponta Com 1.775 pontos Em segundo lugar O Olé Feminino 1.762 Em terceiro lugar O Canal do Betting Gamer 1.738 Reis do Cartola 1.694 Aplicativo Cartoleiro Fanático 1.694 Também a diferença Nos centésimos aqui Vida de Clone Em sexto Cael em sétimo Gli 82 Já tá lá na ponta Gli Show de bola Esse canal Recomendo demais Galera Cara do bem demais Cartola News Abílio Joga 10 Cartoleiro NB Jefferson Cardoso Seleção FC Brasil Blog do Campeão Cartola Cartum Brasil Resenha de Boteco Peloteiro Boleragem Nosso Cartola Tique Gamer Cartola Total Super Dicas Cartola FC Paulo Braga Sentinela Cartoleiro Gabriel Sendim Camaroto Esportivo Baluleira09 Dicas do Caio Canal Val Esportes Afinco do Esportes Misael Clash Zord Games Zord Games Aparece na 34ª posição Subir duas posições No ranking Se eu subir duas posições Para cada rodada No final Eu tô lá em cima Então igual eu disse Para vocês galera O ranking é importante sim Principalmente Se você tem uma noção Do que que o time Tá fazendo Mas a gente sabe Já falei várias vezes Não vou repetir Como que funciona Beleza? E aí tá aí ó GSCS 35º 36º Dicas Caio Ribeiro 37º Zé Osso Show 38º Cartola Dicas FC 39º Cartola Master 40º Cartoleta FC 41º China Esportes 42º Gol Lança a lance 43º Todd Games BR 44º Almarac Games 45º China Minas Eu Importo 46º Hater Amigo E 47º Vianna FIFA Galera Então é isso aí Qualquer dúvida É só entrar em contato Aqui nesse e-mail Romarios 1960 Arroba GV.com E é isso galera O ranking Gostando ou não É apresentado por mim Acredito que O meu contrato Pelo menos Dessa temporada Está garantido E é isso galera Se você gosta do ranking Se você Acha interessante Se você tem alguma opinião De preferência Pertinente E plausível Fica à vontade Agora se você tem crítica Também Isso é normal Fica à vontade Deixe que você não ofenda ninguém A gente sabe que Críticas sempre haverão E é isso aí galera Gostando ou não Estamos aí Beleza? É nóis Galera Então é isso Novamente Pedir desculpas Por eu não ter trago o ranking Deixando claro Que não é Não é nada Do que muita gente Às vezes pensa É simplesmente O fato de correria Mesmo E uma rodada Em cima da outra Como eu já disse Eu não vivo de cara Tola a pena Sou professor Trabalho em dois turnos Além disso Tenho família também E já me dedico muito No YouTube A galera que Me acompanha de verdade Sabe que eu acordo De madrugada Para fazer vídeo Fico renderizando Um tempão Corro atrás Enfim Todo mundo já sabe disso Todo mundo cansado de saber É nóis Valeu Falou Até mais